Atenção, vai vir o somzinho lá da... Ah não, isso é do Jornal Nacional, não é do plantão. Jair Bolsonaro está preso nesta manhã à Operação Falso Messias. Olha o nome da Operação! Copia aí, Janão, copia aí. Operação Falso Messias prendeu Jair Messias Bolsonaro. Já pensou, cara? Já pensou? Na verdade, Falso Messias tem uns homens muito bons. Falso Messias, Rei Salomão... Caralho, Toque de Midas. Tem Toque de Midas. Toque de Midas é bom também. Toque de Midas é bom. Eu gostaria do nome Apocalipse. Apocalipse é bom também. Porque é forte também, né? Apocalipse. Não, mas já pode ser que eles peguem o Apocalipse, mas fora... Cortou tudo, Pedro. A gente não ouviu nada. Ah, me troca. Olha só, vi dois dinheirinhos para a gente... Isso! Cartaz Hipotemia e Barra Farofeiros para a gente ouvir o Pedro. Isso. Ai meu Deus, é o mesmo fone que eu tenho há cinco anos, gente. Eu vou precisar de trocar o... É... Eu até pedi o fim da minha... Ah, sim. Provavelmente a gente pegaria um trecho de Apocalipse para poder botar Apocalipse, tipo, 832. E falar do anticristo, né? O Falso Messias. Seria muito bom. Desculpa, desculpa. A Pedro aqui no chat. Operação Golden Shower. Ganhou, Pedro. Você ganhou. Você ganhou, Pedro. E o Pedro com a Operação Camarão. É que a Operação Camarão... É, vai prender. Camarão que torna o da leva. Não, mas a Operação Camarão eu acho que vai ser... Vai ser... Vai ser... Deixa quieto. Operação Leite Condensado. Eu tô com a Golden Shower. Pode ser. Tô com a Golden Shower. Não, a Golden Shower ganhou. A Golden Shower ganhou. Desculpa, porque vê o William Bonner falando. A Operação Golden Shower é tudo. Ia ser feio. Mas eles vão botar a Renata Vasconcelos. Eles vão botar a Renata Vasconcelos pra fazer isso. Ela com aquele meio sorriso, lembrando de 2018. Ele falando do PJ dela. Entendeu? Não, e ele... E do lá. E aí, na hora que ela estiver falando, eles vão abrir a câmera. Porque eles têm feito isso no jornal. Vai estar nela. Ela vai estar falando o nome da Operação. Eles vão abrir a câmera só pra mostrar o Bonner. fazendo um sorrisinho sarcástico, olhando pra Renata. Assim, do tipo... Prenderam esse filho da puta. Não, eu tô imaginando... Igual ele fica pra ela. Eu tô pensando a arte que eles vão fazer, tá ligado? Pro Jornal Nacional. Aquela chuva amarela no fundo, assim, escrito Operação Golden Shower. Com a cara do Jair ali no meio, obviamente, né? Vai ser épico. Globo me contrata. Faço de graça a arte. Olha só. Olha só.